Anda o teu, anda sem pressa, chega a boa hora é essa, entra. Puxa essa cadeira, tem a tarde inteira, quase que eu perdi o medo, deixa de guardar segredo, deitar. Espera amanhecer, sabe como deve ser, me traz de volta claridade, parte um sopro de saudade, senta. Deixa de poderar, a vida é tão ligeira. A promessa que eu fiz foi diferente, pois na volta parece que é mais perto, não há jeito, melhor do jeito certo. Quem quer sombra é melhor jogar semente, quando for dar um passo, olhe pra frente. Saiba bem do caminho na largada, e não vá se perder com tanta estrada. Não se pode esquecer do objetivo, não há laço maior que o afetivo, tem amparo melhor que a madrugada. Saiba bem do caminho na largada, e não vá se perder com tanta estrada. Anda o teu andar sem pressa, chega a boa hora é essa, entra. Saiba bem do caminho na largada, e não vá se perder com tanta estrada. Saiba bem do caminho na largada, e não vá se perder com tanta estrada. Olhe pra frente Saiba bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Nem amparo melhor que a madrugada A promessa que eu fiz foi diferente Pois na volta parece que é mais perto Não há jeito melhor que o jeito certo Quem quer sombra é melhor jogar semente Quando for dar um passo, olhe pra frente Saiba bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Nem amparo melhor que a madrugada Anda ao teu andar sem pressa Chega a boa hora é essa